Décimo segundo volume da obra A vida da matéria é uma vida de misérias por ser matéria E assim, em primeiro plano, toda a atenção é pouca para o teu verdadeiro mundo de origem Porque é do teu verdadeiro mundo que tu precisas E não do mundo que habitas, que não é o teu verdadeiro mundo Nos que vivem para o mundo racional, num instante, nasce em si mesmos a vidência racional Então, aí começam a ver tudo quanto é de racional A luz racional, o mundo racional, os seus irmãos Se entendendo com eles num entendimento permanente É do teu mundo que tu precisas É do teu mundo verdadeiro E não do mundo de mentiras Do mundo de aparências Do mundo do nada Do mundo das fantasias Das ludibriações Da multiplicação do sofrimento Tu precisas é do teu mundo Então, toda a atenção é pouca Para te preocupares mais com o teu mundo verdadeiro Do que com o mundo que não é o teu É brilhantemente viver racionalmente Porque a vida, do nada É uma vida de uns aninhos insignificantes de vida E assim, devem se preocupar com a sua vida eterna Com a sua vida verdadeira Com seus irmãos Os racionais puros, limpos e perfeitos Na planície racional No mundo racional Para nascer em si mesmos A vidência racional E verem tudo quanto é de racional Estar aí em cima dessa terra E vendo tudo quanto é de racional Mas, é preciso ver que toda a atenção É pouca Para o seu verdadeiro mundo de origem Então, chega de perder tempo Com a vida inútil Que é uma vida De uns insignificantes aninhos Uma vida aparente Uma vida sem valor Uma vida que mal começa E já se acabou Mal começa E mal termina Então, preocupem-se mais Com o seu verdadeiro mundo de origem Que não está fazendo nada demais Mas, a rudez O atraso E a embriaguez Tomaram conta De uma tal maneira Dos cegos De olhos abertos Que viviam sem saber Por que viviam Sonhando Que nem um pássaro aventureiro Gorjeando nessa maré de matéria E pensando Que o brinde melhor De sua vida É a distração do nada Que boa distração Que não adianta nada É um cego Renitente Que se julga Com valor Livro na mão Seu idiota O melhor passeio E a melhor distração São os livros Nas mãos Tem pessoas Tem pessoas Que são piores Do que zebras Quadradas Bichos Bichos das trevas Esses assim Ainda falam Em ter E possuir A vidência racional Como coisa Que se preocupassem Com seu verdadeiro mundo O mundo racional E assim É o mundo De matéria Entupidos E cheios De misérias A vida da matéria É uma vida De misérias Por ser matéria E por ser matéria É que se acaba E como se acaba De uma maneira tal Que ninguém suporta Um mau cheiro Se ficar uns três dias Ou quatro Então Não passa de uma Miséria A matéria Esses idiotas Ainda vivem dando valor A uma coisa Que não tem valor Uma coisa Tão nojenta Que ninguém Aguenta o odor Que é a podridão Mas os bichos Rudes Sonhando Com a podridão Como se a podridão Tivesse valor Procurando Distração Na podridão Procurando Distração Numa coisa Sem valor O que é isto? É atraso Demais É rudez Sem limites É errar Demais É ter uma Inconsciência Empedernida De misérias E de podridão De podrificação Muitos Já vivem Completamente Desiludidos Tudo isso Que eu Estou expondo Não é para todos Não é para todos E sim Para os que estão Sonhando Ainda Com a podridão Nem todos Precisam desses Chamados São para os rudes Para os teimosos Para os rebeldes Para os marginalizados Pelo mal Pela matéria Que ainda procuram a podridão Ainda tem coragem De procurar a podridão Para se distraírem Sonhando horrivelmente Dessa maneira Podridão Sim Se ficar morto Aí Dois Ou três dias Ninguém aguenta Ninguém suporta Assim Não são para todos Esses chamados São Para os marginalizados Pela matéria Pela ilusão Do mal Iludidos Com o mal Sentem-se bem Com a distração Do mal Sentem-se bem Com a distração Da podridão Do mal Estes Ainda vivem sonhando Marginalizados Pela vida Da podridão Deixam o seu Verdadeiro mundo Para um lado Para se preocuparem Com as imundices De um mundo Que não lhes pertence De um mundo Em que estão vivendo Com uma vida emprestada Sem saber porquê Não sabiam porquê E de repente Por ser emprestada Ficam sem ela Estes idiotas Ainda tem coragem De dizer Eu estou certo Só mesmo Nas entranhas De um inconsciente Que por ser inconsciente O seu valor Não é nenhum A melhor distração E o melhor passeio São os livros Do seu verdadeiro mundo Na mão Esta é a melhor distração O melhor passeio É do seu verdadeiro mundo É do seu verdadeiro mundo Do mundo que precisam eternamente E não dessa vida E não dessa vida aí Emprestada Que não é sua E por ser emprestada De repente Fica sem ela Isto É para muitos Mas não para todos Porque Nem todos Estão vivendo Mais de sonhos Já tem Personalidade racional Isto É para os que estão fora Da personalidade racional E não tendo Personalidade racional Não podem ver A luz racional Não pode nascer em si A vidência racional Falta o principal Que é a personalidade racional Por não darem atenção Ao seu verdadeiro mundo O mundo racional Se dessem atenção Ao seu verdadeiro mundo O mundo racional Teriam personalidade racional Esses que procedem assim São os que tem mais vontade De ver a luz racional Então Tratem de se colocar No seu verdadeiro lugar O seu verdadeiro lugar É racional E não racional Deformado O racional Deformado Em segundo lugar E o racional Verdadeiro Em primeiro lugar Então Em primeiro lugar A atenção é pouca Para o mundo verdadeiro Racional Para o seu verdadeiro mundo Toda atenção é pouca Porque são daqui E não daí Estão aí provisórios Por uns dias Contando os dias de vida Por não serem daí Com essa vida Emprestada Então Toda atenção é pouca Ao seu verdadeiro mundo De origem Ao seu verdadeiro mundo Em primeiro lugar O seu verdadeiro mundo O melhor passeio E a melhor distração É o livro Na mão Para nascer em si mesmos A vidência racional Verem a luz racional E entrarem em contato Com seu mundo verdadeiro O mundo racional Então O que devem fazer Mais atenção Ao seu verdadeiro mundo Estão aí Nessa vida De matéria Perdendo tempo E lutando Para quê? Para nada A recompensa A recompensa é o quê? Nada Já conhecem O seu verdadeiro mundo De origem A vida da matéria Era muito boa Porque não conheciam O seu verdadeiro mundo Estão aí Com uma vida Emprestada Com uns aninhos De vida E daqui a um bocado Acabou-se O que é que adiantou? Nada Ficam aí as ilusões Para a embromação De outros ingênuos O ingênuo É aquele que não sabe O porquê está vivendo É aquele que não sabe Porquê vive Ignora tudo Mas agora não Sabem de onde vieram E para onde vão Como vieram E como vão Conhecem O seu verdadeiro mundo O mundo racional Não é possível Mais estar pensando De modo diferente Como quando Não conheciam É dever Em benefício próprio Toda atenção Ao seu verdadeiro mundo Vejam Que este conteúdo É para acabar De lapidar O que falta Estas chamadas De atenção São para lapidar São para lapidar E para acabar De lapidar Os que estão Faltando Para serem lapidados Os que estão Em falta Consigo mesmos Ainda não se libertaram Como muitos Como muitos que já estão Aparelhados no seu verdadeiro mundo De origem Equilibrados racionalmente Esses Tem personalidade racional Já são pessoas Dentro do mundo racional Dentro do seu mundo Verdadeiro de origem Não é tão belo assim? Não é tão lindo assim? E por que não fazes a mesma coisa? Por que não fazes Por onde Como os demais? Vives feito um plebeu Vagando em busca Das ilusões Do nada Queres o bem E andas Atrás do mal O plebeu É aquele Que é abaixo De tudo Imundo em tudo Pequeno Em tudo O plebeu Numa grandiosa falha Para consigo mesmo Desse jeito Olha para o tesouro racional E diz Quando eu tiver tempo Vou ler Agora não tenho tempo Vou me distrair Com a podridão Eu sou filho da lama Sou porco Só estou satisfeito na lama Porque vim da lama Surgi da lama Nasci da lama E terminarei Em lama Isto É a filosofia do plebeu Porque o plebeu É um doente Apegado a matéria Tem os doentes Que estão variando demais E os que não regulam mais Então Estão doentes E por serem doentes Procuram se distrair O mais depressa possível São uns loucos Com aparência De bons Vejam que as naturezas São todas diferentes Porque todos São doentes E por isso São diferentes Uns Dão Para coisas Que outros Não dão Uns Fazem coisas Que outros Não fazem Porque São todos Diferentes Uns Dão para se expor Ao ridículo E outros Não Uns Dão para ser Criminosos Contra si mesmos E outros Não Uns Dão para Feras indomáveis E outros Não Porque todos São doentes E todo doente Vive variando Cada um Com o seu grau De variedade Por serem doentes É que todos São diferentes Devido se tratar De uma deformação Em degenerescência Em multiplicação De degenerações Vejam Os que estão Acordados Racionalmente E os que estão Dormindo Materialmente Empedernidos Pelo símbolo Do nada Que é a vida Podre Da matéria E esses Vivem de sonhos E quem vive De sonhos Vive variando Quem vive Variando Vive cheio De esperanças É um doente Em último grau Com aparência De bom E o procedimento Provando Ao contrário Em relação Ao que deve Consagrar Que é o seu Verdadeiro Mundo de origem Em primeiro lugar Isto É uma lapidação Para os que Faltam ainda Ser lapidados E precisam Desses chamados Para acordar Estão Dormindo Com esse procedimento De quem vive Em trevas Num grande Desrespeito A luz racional Que está Iluminando Todos É preciso Que tenham Mais respeito Ao que é De respeito Que é O seu Verdadeiro Mundo De origem Estas Chamadas São para Acordar Quem está Dormindo Que diz Que é Do respeito Que gosta De respeito E não Respeita A coisa Mais grandiosa Da vida De todos É o mundo Racional Se fosse Uma pessoa De respeito Respeitaria E se Dedicaria Dentro Do nível Racional Com o direito De nascer Em primeiro lugar No seu Verdadeiro Mundo De origem E depois As frustrações Levianas Da vida Da podridão Da vida Da matéria E está aí Em suas mãos O ponto Glorificador Do sofredor Materializado Nesse mundo Da dor Nesse mundo De sofrimento E desespero Porque passam Todos Há vários momentos Na passagem Dessa vida Lubrificada De amarguras Lubrificada De tormentos Lubrificada Das indecisões Que vinham Vivendo Sem encontrar Razão Para nada Ninguém Encontrava Razão Do porquê Do nada Ninguém Encontrava Razão Do porquê Viviam Assim Ninguém Encontrava Razão Do porquê Eram Assim Ninguém Encontrava Razão De como Poderiam Deixar De ser Assim Ninguém Sabia Quais os Motivos Porquê Se constituíram Assim E desanimados Dessa vida Desastrosa Desse Prelúdio De amarguras Nesse Bosque De desventuras Que era O mundo Que era A podridão A matéria Não podia Trazer Consolação E satisfação Para ninguém Por ser Um ser Em decomposição Um ser Insaciável E por isso Ninguém Vive satisfeito Ninguém Está satisfeito Com o que tem A insatisfação De todos É grande Devido a matéria Ser um mal O mal O mal Nunca está Satisfeito Com o que tem O mal Por si mesmo Se destrói E por isso Tudo se acaba Tudo que tem Princípio Tem fim Dentro do mal É assim Hoje Todos sabendo E sentindo Pelo conhecimento Que possuem O por que chegaram A esse ridículo De todos viverem Como estão vivendo Como estavam vivendo Sofrendo Sem saber por que Penando Sem saber por que Desesperados Em agonia Aflitos Nervosos Descontentes Desanimados Nessa vida De falsas realidades Tudo mal Por tudo ser De origem do mal Por tudo pertencer Ao ser material E por isso O mal Por si mesmo Se destrói Tudo se destruindo Nessa agonia Sem fim Todos Agonizando Todos implorando O bem E o mal Se multiplicando Porque o mal É da vida É da matéria São da origem Do mal E não podem Reclamar o mal Porque são Constituídos Feitos E fabricados Pelo mal A matéria É uma fábrica Do mal E tudo E todos Tinham que ser maus Viver mal Sofrer Padecer Se aborrecer E se desesperar A vida do mal É um conjunto De todos os males Reunidos Porque o mal Já é da própria Vida Já é da própria Origem da vida Hoje O maior tesouro Em mãos de todos Para arredar Todos Desse caos Para arredar Todos Do mal Tirar Todos Daí para fora Dessa vida Insuportável Da vida Do mal Da vida Dos iludidos Que são Vítimas A todo instante Do mal A vida Dos iludidos E por estarem Iludidos Não tem Sossego Por estarem Iludidos Expostos Aí A todos Os males Hoje Todos Sabendo O porquê Dessas desgraças De todas Essas ruínas De todas Essas misérias Dessa podridão Toda Dessa calamidade Toda Dessas monstruosidades Todas Dessas Selvagerias Todas Desse Tufão De ruínas Hoje Todos Cientes E sabedores Do porquê De tudo isso O que devem fazer? Abandonar Esse mundo De ruínas E se dedicar Completamente Ao seu Verdadeiro Mundo O mundo Racional São essas Medidas Do inteligente Do que Enxerga O bem E o mal Então É viver Para o seu Verdadeiro Mundo O mundo Racional E não viver Para o mundo Conservador De todos Os males E de todas As ruínas De si Mesmos O livro Nas mãos É o melhor É o melhor Passeio E a melhor Distração É a melhor Recriação O livro Nas mãos Para se Recriar Racionalmente Para dar O seu Passeio No seu Verdadeiro Mundo O mundo Racional E nascer Em si Mesmo A vidência Racional Ver O seu Mundo Racional Ver Os seus Irmãos Se entender Com eles Se comunicar Com eles Conversar Com eles Esse É que é O melhor Passeio E a melhor Distração Seu Orelhudo É contigo Mesmo Que eu Estou Falando Hoje Sabendo Que chegou O término Da vida Da matéria Estão Aí Todas As provas E todos Cientes Pelas Comprovações Com base Com lógica Sentindo Tudo isto E vendo Tudo isto E o que É que estão Fazendo Ainda Vão perder Tempo Com a vida Do nada Tem coragem Depois Do que Sabem Vão dar Valor Ao nada Depois Do que Conhecem O tudo Verdadeiro Depois Que conhecem O nada Hoje Todos Pelas Provas Exuberantes Pelas Comprovações Racionais Vivendo Para o seu Verdadeiro Mundo O mundo Racional Hoje Todos Dentro Do mundo Racional Hoje Todos Dentro Do mundo Racional Porque Todos Estão Sendo Iluminados Pela Luz Racional E a luz Racional Vai tratando De botar Todos Em seu Lugar Vão Vão Todos De pouco Em pouco Conhecer E reconhecer O seu Verdadeiro Mundo O mundo Racional O mundo Verdadeiro Do aparelho Racional Vão Todos E tudo Caminhando Para o seu Verdadeiro Mundo De origem Porque Vai subindo A causa De todos Os feitos A luz Racional Vai retirando Daí Para Fora Dessa Deformação A causa Que são Os corpos Fluídicos A causa Dos micróbios Dos vírus Dos germens Visíveis Que são Os fabricantes Dos seres Dos corpos Em matéria E se retirando Como está Sendo retirada A causa Dos micróbios Dos vírus E dos germens Vai tudo Desaparecendo Naturalmente Assim Como já Desapareceram Uma infinidade De animais Como já foram Extintas As suas Gerações Por que? Porque a causa Já foi retirada E não há efeito Sem causa Qual é a causa? O corpo Fluídico Que deu causa Ao micróbio Que é a causa Do micróbio E o micróbio É a causa Dos feitos E do corpo Disto Deste Ou daquele jeito Forma Ou maneira A causa Dos feitos Sendo retirada Como está Sendo retirada Aí de dentro Do calor Vão se extinguindo As gerações Tudo Naturalmente Terminando Porque não Há efeito Sem causa A causa Dos micróbios Dos vírus Para a formação De vidas E dos seres É o corpo Fluídico E os corpos Fluídicos Sendo retirados Pela luz Racional Não há mais A causa E não existindo Mais a causa Dentro do calor Extinguiu-se A espécie Desse Ou daquele ser Como Já se extinguiram Uma infinidade De espécies De seres Que aí existiram E que há muito Não existem mais Acabou-se a espécie Por a causa Ser retirada Daí Assim É o aparelho Racional E assim É tudo Muito Naturalmente E sem Abalo De espécie Alguma Por ser Tudo Racional No que é Racional Não existe Abalo Todos Conhecendo Agora O seu Verdadeiro Mundo De origem E todos De volta Para o seu Verdadeiro Mundo De origem Todos Felizes Contentes E felicíssimos Que não sabem Nem se expressar De tanta felicidade Por saberem O porquê Aí nasceram E o porquê Aí Não vão Nascer mais Estão Integrados No mundo Racional Pois a causa Do seu Feito A causa Desse Feito Que é O seu Corpo Não está Mais aí Dentro do Calor Já está Aqui No mundo Racional No seu Verdadeiro Mundo Então Não sabem Como se expressar De tanta Satisfação E de tanta Alegria Por saberem Que aí Nesta vida De matéria Não nascerão Mais Todos Festejando De alegria De acordo Com o seu Ponto de vista De satisfação Cada qual Do seu modo De sua maneira Mas a maneira É uma só É racional O sentido É um só É racional A forma É uma só É racional Então Todos alegres Felizes E contentes Festejos E mais Festejos Para sempre Nesses aninhos De vida Da podridão Da vida Da insatisfação Das insatisfações Vida Vida Essa Em que o maior Desejo De todos Era saber O porquê De sua vida Hoje Todos sabendo O porquê De sua vida O porquê De sua existência E o porquê De sua permanência Num mundo Em que nunca Valeu a pena Viver Em que Ninguém Desejava Viver Hoje Estão vivendo E estão sabendo A razão De antes Não saberem O porquê Aí viviam Num mundo Desses Renegado Por todos Porque todos Renegam O sofrimento E todos Renegam A morte Ninguém Sofre Por gosto E muito Menos Morre Por gosto Ninguém Se sente Bem Sofrendo Ninguém Se sente Bem Em morrer Vivendo Em um mundo Se renegando No decorrer Da vida E dizendo Que mundo Infeliz Uns contra os outros Nesse desespero Infernal Ninguém Vive Satisfeito Num mundo Desses Onde só brilha O mal Só se vê O mal Ninguém Se entende Todos Desentendidos E muitas Vezes Nem entendendo A si Mesmos Desentendidos Consigo Mesmos E desentendidos Com os Demais Parentes Contra parentes Contra estranhos Uns Contra os outros Amigos Virando inimigos Enfim Um mundo Irresistível De se viver Assim Dessa Maneira Então Diz Outro Quem Fez Este mundo Assim Não Estava Muito Bom Da bola E por isso Todos Bolando Diferentes Todos Uns Contra os outros Que coisa Este mundo Não tem Não tem Mais Concerto Cada Vez Fica Pior Cada Vez Todos Pioram E cada Vez Tudo Piora Também Onde Vamos Parar Com Uma Vida Destas Isto Eram Os Comentários De Todos Que Perguntavam A si Mesmos Por que Esta Vida É Assim Por que Tudo Isto É Assim E Assim Vivendo Sacrificados Preocupados Noite E Dia E Dizendo Não Há Quem Aguente Viver Num Mundo Destes Neste Mundo Em Que Todos Não Passam De Verdadeiros Renitentes Hoje Todos Sabendo O Por que Como Principiaram Essa Vida Ao Entrar Pelo Pedaço Que Não Estava Pronto Para Entrar Em Progresso Os Primeiros Passos Para Chegarem A Serem O Que São Mas Agora Está Aí A Volta Todos Animados Reanimados Felizes E Contentes Porque Encontraram A Volta Está Aí A Volta Em Suas Mãos Para O Seu Verdadeiro Mundo O Mundo Racional Para Sair Daí Para Fora Que Aí Ninguém Aguenta Mais Viver Nesse Mundo Tenebroso De Trevas De Lúcifer Do Elétrico E Magnético A Atordoação É Pavorosa Ninguém Suporta Viver Num Mundo Desses Onde Tudo É Aparência E Nada Mais Vivendo Hipocritamente Infelizmente Dessa Forma Em mãos De Todos A volta Ao seu Verdadeiro Mundo O Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Do Aparilho Racional Tudo Já Foi Muito Pior No Mundo Já Foi Muito Pior Do Que É Hoje Por Muito Ruim Que Esteja Está Muito Melhor Do Que Já Foi Já Foram Muito Mais Atrasados E Já Sofreram Muito Mais Do Que Sofrem Nesse Mundo De Matéria Onde Vêm Se Lapidando E Vieram Melhorando Com Racional Porque Foram Lapidados Para Chegar A Todos O Entendimento E A Compreensão Ao Passo Que No Passado Eram Muito Mais Rudes Muito Mais Atrasados Não Podiam Conhecer O Que Estão Conhecendo Agora Devido O Atraso Devido A Rudez Hoje Mais Lapidados A Lapidação Se A A Perfeição E Sendo Lapidados Ficam Mais Perfeitos Mais Polidos Para Poderem Entender E Compreender O Que Estão Sabendo E Por Isso Tudo Dentro Da Sua Época E Dentro Do Seu Tempo Hoje Todos Dentro Do Mundo Racional Por A Luz Racional Estar Iluminando Todos Noite E Dia Dia E Noite Então Todos Dentro Do Mundo Racional Agora É Reler Para Nascer Em si Mesmos A Vidência Racional Verem A Luz Racional E Tudo Quanto For De Racional Em Outros Tempos Em Outras Épocas Eram Muito Confusos Porque A Rudez Interava Em Épocas Mais Longínquas Eram Analfabetos Falavam Cantando Eram Bichos Muito Atrasados Não Entendiam Coisa Alguma Eram Confusos Agora Que Estão Adiantadíssimos Ainda Existe Uma Infinidade De Confusos Que Fará Em Outras Épocas Em Outros Tempos Quando Eram Muito Mais Atrasados Agora Que Estão Bem Desenvolvidos Bem Lapidados Ainda Existe Uma Infinidade De Confusos Fazendo Confusões Onde Não Existem Confusões Por Não Conhecerem Depois Que Conhecerem É Que Dizem Ah Eu Não Sabia Que Era Assim Se Eu Soubesse Que Era Assim Já Estaria Bem Adiantado O Confuso É Da Família Dos Se Eu Soubesse Quando Passa Quando Cessa Confusão Então Vem Ah Se Sabia Os Confusos São Os Últimos Que Chegam E Antes De Chegar Fazem Uma Infinidade De Confusões Mas Depois Que Sabem Depois Que Conhecem Aí Deixam De Ser Confusos E Agora O Término Da Vida Do Nada O Término Desse Nada E Por Isso Todos Sabendo Por Que Desse Nada O Princípio Desse Nada A Origem Desse Nada E O Fim Desse Nada O Término Desse Tudo Aparente O Término Da Vida Do Encanto Da Vida Dos Mistérios Da Vida Que Não Tinha Solução Que Ninguém Nunca Pôde Solucionar Hoje As Soluções De Tudo Vindo Do Mundo Racional Do Seu Verdadeiro Mundo O Mundo Dos Puros Limpos E Perfeitos O Mundo Da Sua Verdadeira Origem Todos Cientes Com Base Com Lógica Com Todas As Comprovações Necessárias Para O Brilhante Entendimento De Todos E O Brilhantismo Racional O Maior Brilhante De Todos O Conhecimento Verdadeiro Da Origem De Tudo E De Todos A Luz Racional É A Luz Da Fraternidade Da Paz E Do Amor Racional E Assim Todos Em Paz Racional Com A Fraternidade Verdadeira Imperando Racionalmente E Todos Equilibrados Racionalmente Vivendo Esses Aninhos Que Ainda Tem Para Viver E Daí Não Nascendo Mais Nesse Bosque De Lama E Sofrimento O Bosque De Lama Está Em Seu Término A Bicharada Os Micróbios Os Vírus Os Germes E Os Vermes Visíveis E Invisíveis Estão No Seu Término E O Mundo Que É Uma Verdadeira Bicheira E Ninguém Sabia O Por Que Hoje Todos Sabendo Que Chegou O Seu Fim A Razão Da Vida Eram Os Corpos Fluidos Ou São Os Corpos Fluidos Que São A Causa Dos Micróbios Dos Germes E Dos Vírus E Os Micróbios A Causa Dos Seres A Causa Dos Corpos Em Matéria Fluídica Elétrica E Magnética Todos Os Seres Animais E Vegetais De Ambas As Categorias Todos São Corpos Fluídicos Elétricos E Magnéticos Gerados E Formados Pelos Micróbios Pelos Germens E Pelos Vírus Visíveis E Invisíveis Então Essa Vida Microbiana Chegou No Seu Fim Porque Os Corpos Fluídicos Racionais Deformados Estão Todos Subindo Para O Seu Mundo Verdadeiro O Seu Mundo De Origem O Mundo Racional E Cessando A Fábrica Dos Micróbios Desaparecem Os Micróbios E Desaparecendo Os Micróbios Desaparecem Os Seres Em Matéria Fluídica Elétrica E Magnética E Tudo De Volta Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Dessa Deformação Racional Tudo Que Tem Princípio Tem Fim O Mundo Teve O Seu Princípio E Tinha Forçosamente Que Ter O Seu Fim E Chegou O Fim Da Vida Da Matéria Da Vida Aparente De Matéria Dentro Desse Calor Ou Do Frio Como Já Sabem Existe Uma Infinidade De Corpos Fluídicos Diferentes Uns Dos Outros Que São A Causa Dos Micróbios Dos Vírus E Dos Germes Visíveis E Invisíveis Então Acabando A Fábrica Dos Micróbios Dos Germes E Dos Vírus Acabou Se A Vida Microbiana Tudo Isso Muito Naturalmente Sem Ninguém Sentir Percebem Muito Bem Mas Não Sentem Percebem As Modificações Com O Tempo Está Aí O Fim Do Tudo Do Nada Do Tudo Que Volta Ao Nada Estão Aí As Transformações Que Já Passaram Uma Infinidade Delas E Agora Passando A Última Transformação Que É A Transformação Dessa Deformação Para O Seu Verdadeiro Estado Natural Que É De Racional Já Passaram Por Uma Infinidade De Transformações Quando Começaram A Nascer Do Chão Numa Transformação Nasciam Uns Monstrinhos Depois Monstros Noutra Transformação Depois Monstrões Depois Monstrondontes Noutra Transformação Depois Monstrengos Noutra Transformação Até Que Se Transformaram Nos Primitivos Selvagens Noutra Transformação E Assim Uma Infinidade De Transformações Quando Não Chovia Quando Começaram A Vir Os Pingos O Sereno E Assim Uma Infinidade De Transformações E Agora A Última Transformação Dessa Deformação Racional Para O Seu Verdadeiro Estado Natural E Por Isso Tudo Se Transforma Vejam O Translado Das Transformações De Período Em Período De Épocas Em Épocas As Mudanças Que Fazem Em Tudo Há Cem Anos Passados Viviam De Um Jeito Há Cinquenta Anos Passados Viviam De Outro Jeito Agora Já Vivem De Outro Jeito E Com Esta Última Transformação Vão Viver De Outro Jeito Qual É O Jeito O Verdadeiro De Natural De Racional Puro Limpo E Perfeito Tudo Vem Se Transformando Há Muito O Mundo Vem Passando E Todos Passando Por Uma Infinidade De Transformações E Tinha Que Chegar A Última A Última É Esta Todos De Volta Para O Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional E Todos De Volta Para O Seu Estado Natural De Racionais Puros Limpos E Perfeitos Vejam Vejam Longínquo Passado O Que Já Foram E Vejam Quantas Transformações Já Passaram Para Chegarem Ao Que São Tudo Isto Por Estarem Em Trânsito Fora Do Seu Verdadeiro Lugar O Verdadeiro Lugar É De Racionais Puros Limpos E Perfeitos Agora Todos No Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional O Mundo Que Deu Consequência A Esse Antimundo Que Habitam Isto São As Ordens Verdadeiras E Naturais Das Coisas Que Estão Fora Do Seu Verdadeiro Lugar O Fluido É O Gerador Dos Micróbios Criador E Destruidor E Por Ser Tudo Fluídico É Que São Seres Em Decomposição Porque Vinha Tudo Se Poluindo Pelas Ordens Naturais Das Coisas Hoje É Forte Amanhã É Fraco Depois De Amanhã Mais Fraco E Com O Tempo Mais Fraco Ainda Até Não Poder Mais Andar Tudo É Assim Tudo Na Matéria Vai Se Enfraquecendo Pela Poluição Da Própria Matéria Que Vai Se Destruindo Por Ser Um Ser Em Decomposição E Por Isso Por Si Mesmo Se Destrói Agora Chegando O Término Da Vida Da Matéria Porque Caminhariam Para Uma Outra Deformação Com As Multiplicações Das Degenerações Muito Piores Então Agora Todos E Tudo De Volta Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem A Matéria Que É O Corpo Fluídico Elétrico E Magnético Aí Fica No Seu Estado De Matéria Que Volta A Sua Origem De Matéria A Causa Que É O Fluido Porque Não Há Efeito Sem Causa A Causa É Que Sobe Com A Luz Racional Para O Mundo Racional Então Não Existindo Mais Aí A Causa Não Existe Mais Feito Porque Não Há Efeito Sem Causa Hoje A Satisfação De Todos É Muitíssimo Grandiosa Por Terem A Verdadeira Solução Do Seu Ser E Do Por Que Do Seu Ser Ser De Matéria A Origem Da Matéria A Causa Da Matéria A Origem Da Vida E A Causa Da Vida Porque Não Há Efeito Sem Causa E E E Da E E A E A Lógica A Base É A Causa E A Lógica É O Efeito Não Há Efeito Sem Causa Está Aí A Matemática Certa Verídica E Racional Simples Bela Pura E Cristalina Está Aí A Revelação O Histórico Do Porquê Dessa Fonte De Perdidos Que Não Sabiam Porquê Se Originaram Assim Vivendo Muitas Vezes Sem Prazer De Viver Vivendo Muitas Vezes Forçados Pelas Consequências E Dizendo Consigo Mesmos Que Vida Que Vida Aborrecida Porque Não Sabemos O Porquê Desta Vida Vivemos Aqui Em Cima Desta Terra Com Tanta Sabedoria E O Principal Que Era Saber O Porquê De Nossa Existência Aqui O Porquê De Nossa Vida Aqui Ninguém Sabe Ninguém Conhece Conhecemos Tudo Fazemos Tudo Descobrimos Tudo Só Não Descobrimos A Nossa Origem Vivemos Aqui Perdidos Numa Vida Sem Base E Sem Lógica Porque Não Sabemos O Porquê Da Vida Não Conhecemos O Porquê De Nossa Existência Não Conhecemos A Nossa Verdadeira Origem Desconhecemos O Porquê Deste Mundo Assim Ser Vivemos Aqui As Cegas As Tontas De Experiências Em Experiências Para Acertar Ou Não E Nunca Ninguém Acertando Com O Principal Que É O Porquê Do Mundo E O Porquê De Nossa Existência Nesse Mundo Estamos Muito Adiantados Em Tudo Mas Para o Conto Verdadeiro Para o Que Tínhamos Necessidade De Saber Para Este Ponto Ninguém Sabe Coisa Alguma Ninguém Sabe Explicar Coisa Nenhuma De Onde Nós Viemos E Para Onde Nós Vamos Ninguém Nunca Soube Vivemos Assim Tristemente Inconformados Agonizando A Vida Inteira Por Falta De Um Conhecimento Que Tem A Base Verdadeira E Lógica Para Que Tenhamos A Definição Do Mundo E A Definição Do Nosso Ser Isto Nunca Foi Possível Hoje Está Aí Em Mãos De Todos O Que Não Era Possível Para Os Seres Do Encanto Tinha Mesmo Que Ver De Fora Todos Estes Esclarecimentos E Assim Vindo Todos Estes Esclarecimentos Do Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Este Histórico Sobre Este Conteúdo É Muito Longo Para Deduzir A Finura Racional E A Brutalidade Material A Matéria É De Um Embrutecimento A Toda Prova Por Ser Matéria E Por Ser Um Ser Bruto É Que Nunca Puderam Evoluir Racionalmente Agora Sim É Que Estão Evoluindo Racionalmente Por Estar Em Suas Mãos O Conhecimento Racional Por A Matéria Ser Um Ser Bruto É A Razão Da Multiplicação Do Sofrimento Pela Brutalidade Do Que É A Matéria E Por Isso É Um Ser Mal E Por Ser Mal Todos São Sofridores O Bruto Sofre Muito Por Ser Bruto A Matéria É Da Categoria Da Brutalidade E O Que É Racional É Completamente Diferente É Puro Limpo E Perfeito O Que É O Bruto É Cheio De Defeitos E Por Isso É Um Ser Deformado Em Deformação Em Multiplicações De Degenerações Por Ser Um Ser Deformado O Mundo Das Maravilhas Aparentes O Mundo Em Que Todos Vivem Sonhando Numa Infinidade De Sonhos Que Perturbam Alucinam Amolam E Aborrecem A Vida Dos Sonhos Só Termina O Sonho Quando Termina A Vida Por A Vida Ser Um Sonho É Que Nunca Acordaram E Por Viverem Sonhando É Que Nunca Puderam Descobrir A Verdadeira Origem Por Viverem Sonhando É Que Sempre Sofreram Porque No Sonho Não Está A Real Vida Nem A Real Da Vida Nos Sonhos Estão As Ilusões E Tudo Que Embriaga Tudo Que Emociona E Sugestiona A Vida Dos Sonhos Sonhar Porque Não Sabem Porque Vivem Porque Não Sabiam Porque Viviam Viviam Todos Sonhando E Quem Sonha Está Dormindo De Olhos Abertos E Por Estar Dormindo De Olhos Abertos É Que Nunca Souberam O Por Que De Sua Existência Quem Sonha Coisa Alguma De Real Conhece E Por Isso Padece Mas Agora Está Aí Em Suas Mãos O Término Dos Sonhos E O Término Desse Berço De Sofrimentos Que É O Mundo Hoje Vendo Raiar A Luz Racional E Todos Por Uma Boca Só A Dizer Até Que Ficamos Livres Do Mal Para Sempre Por Conhecermos Agora O Conhecimento Racional Agora Acabaram-se Os Sonhos Conhecemos A Nossa Origem De Onde Viemos E Para Onde Retornaremos Conhecemos O Nosso Verdadeiro Natural Que É De Racionais Puros Limpos E Perfeitos Estávamos Aqui Deformados Sem Saber Por Que Éramos Assim Deformados Vivíamos Com Tantas Lutas Com Tanto Sacrifício Penando Sempre Em Busca De Dias Melhores E O Terrível Mal Sempre Se Multiplicando Todos Sem Sossego E A Vida Se Acabando Vivíamos Mesmo Como Diz O Ditado Por Honra Da Firma Porque Chegou Em Um Ponto Em Que Muitos Têm Até Pavor De Viver Em Um Mundo Destes Sem Garantia De Espécie Alguma As Pessoas Corretas No Mundo Desses Sofrem Muito Porque Vêm Tantas Injustiças Causadas Pela Própria Natureza Que Tem Até Medo De Viver Pavor De Viver Em Um Mundo Que Ninguém Tem Garantias Vejam 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 A que Ponto Chegou A Vida Da Deformação Todos Em Busca De Dias Melhores E Todos Em Contradição Uns Com Os Outros A Vida Agora Depois Que Conhecem O Verdadeiro Conhecimento Da Vossa Origem Mudou Para Melhor E Tudo Está Mudando Para Melhor E Assim Todos Por Uma Boca Só Dizendo Vamos Tratar De Ver A Luz Racional Mas Para Vê-la Precisamos Ler E Reler O Conhecimento Racional Para Ver Tudo Quanto É De Racional Pelo Desenvolvimento Por Meio Do Conhecimento Racional A Fonte Racional De Onde Surgiu Todo Esse Encanto E Para Onde Hoje Todos Estão De Volta Para Sua Fonte De Puros Limpos E Perfeitos No Seu Mundo De Origem Hoje Todos Desencantados Felizes E Contentes Por Saberem De Onde Vieram Como Vieram Para Onde Vão E Como Vão Hoje Todos Dentro Do Mundo Racional Por Todos Viverem Dia E Noite Iluminados Pela Luz Do Mundo De Sua Origem O Mundo Racional Todos Sendo Orientados Racionalmente Para O Verdadeiro Equilíbrio Nesses Restos De Anos Que Todos Têm De Vida A Vida De Todos Agora Mudando Todos Mudados Por Serem Orientados Racionalmente Então Vai Chegando O Equilíbrio Natural De Pouco Em Pouco E Todos Atingindo O Auge Do Equilíbrio Racional Tudo Mudando Por Estarem Na Fase Do Equilíbrio A Fase Racional O Elétrico E Magnético Se Afastando Lentamente Do Aparelho Racional E Ficando Todos Aparelhados No Seu Verdadeiro Mundo De Origem Como Estavam Vivendo Na Categoria De Animal Racional É Que Não Podiam Mais Viver Nessas Condições Tudo Se Multiplicando De Ruim E Tudo De Mal A Pior Sempre Hoje Todos Na Categoria De Aparelho Racional Sendo Todos Orientados Pelo Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional E Tudo Mudando Tudo De Bom Chegando E Tudo De Bem Em Multiplicações Todos Vivendo Bem E Não Mal O Fluido Elétrico E Magnético Na Categoria De Animal Racional Desequilibrava Todos Fazia Com que Todos Fossem Completamente Desentendidos Com Fluido Animal A Pessoa Tinha Que Pensar Como Animal Por Estar Sob A Orientação Do Fluido Animal Daí As Monstruosidades Por Pensar Como Animal Devido Estarem Na Categoria De Animal Racional Hoje Todos Diferentes Por Estarem Na Categoria De Aparelho Racional Sendo A Fase Que Estão Passando A Fase Racional O Mundo Atingiu A Fase Do Seu Equilíbrio E Todos Alegremente Vivendo Racionalmente E Tudo Começando A Dar Certo Na Vida De Todos E Daí O Progresso Racional Imperando E Todos Vivendo Alegres Felizes E Contentes Por Não Serem Mais Perturbados E Massacrados Pelo Fluido Elétrico E Magnético Que Eram Joguetes Desses Dois Fluidos A Vida Se Tornando Um Primor De Maravilhas Todos Se Entendendo Todos Se Compreendendo E Todos Felizes Por O Pensamento Ser Um Só O Pensamento Racional Com Elétrico E Magnético Eram Dois Pensamentos Era o Pensamento Mal Que Era Da Parte Magnética Do Fluido Da Parte Magnética E O Pensamento Aparentemente Bom Que Era o Fluido Da Parte Elétrica Então Tinham Dois Pensamentos O Bom Aparentemente E O Mal Racionalmente O Pensamento É Um Só É O Pensamento Racional Então Aí O Verdadeiro Equilíbrio De Todos E Todos Sendo Orientados Racionalmente Todos Vivendo Em Paz Brilhantemente Racional Está Aí O Maior Tesouro Da Humanidade O Equilíbrio Racional Por Serem Orientados Racionalmente Pelo Mundo Racional O Mundo Da Sua Verdadeira Origem O Mundo Supremo Da Supremacia Racional Era Isso Que Muitos A Muito Viviam Em Busca Mas Nunca Puderam Encontrar Na Categoria Que Estavam Na Categoria De Animais Racionais Está Aí O Maior Tesouro Da Humanidade O Equilíbrio Racional Por Serem Orientados Racionalmente Pelo Mundo Racional O Mundo Da Sua Verdadeira Origem O Mundo Supremo Da Supremacia Racional Era Isso Que Muitos A Muito Viviam Em Busca Mas Nunca Puderam Encontrar Na Categoria Que Estavam Na Categoria De Animais Racionais Agora Encontrando Esta Justificação Na Categoria De Aparelho Racional Então Aí O Verdadeiro Equilíbrio De Todos O Bem Verdadeiro De Todos A Felicidade Verdadeira De Todos A Paz Universal Entre Todos E Todos Vivendo Alegres Felizes E Contentes Para O Resto Da Vida Vivendo Todos Equilibradamente Pelo Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional E Aí Tudo Dando Certo Na Vida De Todos Não Havendo Mais Desacertos Na Vida De Ninguém Por O Pensamento Ser Um Só A Orientação Ser Uma Só A Orientação Racional E Assim Todos Ligados Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem Com A Vidência Racional Vendo Seu Mundo De Origem Como Estão Vendo O Sol A Lua E As Estrelas Vendo Seus Irmãos No Seu Mundo De Origem Os Racionais Puros Limpos E Perfeitos Se Entendendo Com Eles Se Comunicando Com Eles Conferenciando Com Eles Assim Como Eu O Racional Superior Estou Aqui Falando Assim Como Eu Estou Falando Aqui Com Vocês Assim Vocês Vão Conversar Com Seus Irmãos Assim Como Eu O Racional Superior Estou Conversando Aqui Com Vocês Por Intermédio Deste Grande Conhecimento O Conhecimento Racional Assim Vocês Vão Palestrar Conversar Com Seus Irmãos Mas É Preciso Que Leiam E Releiam Todos Os Dias Com Persistência Na Leitura Para Se Desenvolverem Racionalmente E Nascerem Si Mesmos A Vidência Racional Que É Uma Coisa Natural De Sua Própria Natureza De Aparelho Racional Por Serem De Origem Racional Assim Como Eu Estou Aqui Eu O Racional Superior Conversando Com Vocês Orientando Vocês Fazendo Esta Grande Obra Do Desencanto De Vocês Vocês Vão Conversar Com Seus Irmãos Como Eu Estou Conversando Com Vocês Agora Vejam O Ponto Da Faculdade Que Todos Têm Que Todos Possuem Por Serem De Origem Racional Daí Da Terra Como Aí Estão Vão Ver O Seu Verdadeiro Mundo Por Meio Da Vidência Racional E Por Meio Da Luz Racional Que Daqui Do Mundo Racional Está Iluminando Todos É Só Preciso A Persistência Na Leitura Para Se Desenvolverem Racionalmente E Desenvolverem A Vidência Racional Em Si Mesmos Hoje Todos Mais Do Que Maravilhados Por Conhecerem O Seu Verdadeiro Mundo Racional Que Ninguém Nunca Conheceu Que Ninguém Nunca Soube A Origem De Todos E Por Isso Ninguém Nunca Soube De Onde Veio Como Veio Para Onde Ia E Aonde Ia Hoje Chegaram No Ponto Máximo Da Vida Ao Conhecerem O Seu Verdadeiro Mundo O Mundo Racional De Onde Saíram Por Que Saíram E Como Saíram Que Satisfação Que Satisfação De Grande Enobrecimento Racional Hoje Todos Se Entendendo Com Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional Todos Felicíssimos Por Terem A Sua Situa Situação Definida E Divulgada E A Situa Situação Do Mundo Definida E Divulgada Era O Que Estava Faltando A Todos Conhecer O Mundo De Sua Origem Como Agora Conhecem O Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Do Aparelho Racional Falavam Em Racional Mas Não Conheciam A Origem Racional Não Sabiam Onde Estava A Origem Racional Falavam Em Racional Porque Aprenderam A Falar Em Racional Mas Não Sabiam Onde Estava O Mundo Racional Vejam Que Na Categoria De Animal Racional Nunca Poderiam Descobrir O Seu Mundo De Origem A Sua Origem De Onde Vieram Nunca Poderiam Descobrir Como Nunca Puderam Sair Aí Dessa Matemática Do Elétrico E Magnético Ficavam Aí Nessa Matemática Entre O Sol E A Terra Querendo Adivinhar Fazendo Planos Planejando Inventando Coisas De Suas Imaginações Fazendo Suposições Enfim Aventurando Sempre E Nunca Dando Certo Coisa Alguma Assim Viveram A Vida Toda A Procura Do Certo E Nunca O Encontraram Aí No Elétrico E Magnético Nem Podiam Encontrá-lo Agora Encontraram O Certo Na Fase Racional Na Fase De Aparelho Racional Já Não É Mais A Fase De Animal Racional E Sim A Fase De Aparelho Racional E Assim O Mundo Passando Por Esta Grande Reformulação Das Mais Brilhantes De Sua Existência Em Em Todos Agora Terão Prazer De Viver Por Saberem O Por Que Estão Vivendo Por Saberem De Onde Vieram E Para Onde Vão Por Conhecerem O Seu Mundo De Origem Por Conhecerem A Sua Origem Por Conhecerem O Seu Verdadeiro Mundo O Mundo Racional Estão Com A Sua Situa Completamente Definida E Sabendo Que Não Vão Nascer Mais Aí Nessa Vida De Matéria Que Todos Já Estão Aqui No Mundo Racional A Causa Desse Feito Já Está Aqui No Mundo Racional A Luz Racional Já Encaminhou A Causa Da Origem De Todos Que É O Corpo Fluido E Ela Não Está Mais Aí Dentro Do Calor Está Cá Em Cima No Mundo Racional Agora Sabem Com Certeza Que Não Vão Mais Nascer Aí Nasciam Aí Enquanto Estavam Na Categoria De Animais Racionais Como Animais Estavam Aí Seriam Aí Os Mesmos Sempre A Nascer Mas Agora Não Estão Na Fase Racional Na Fase De Aparelho Racional Já Não Nascerão Mais Aí Por Conhecerem O Seu Verdadeiro Mundo O Mundo Racional E Todos Dentro Do Seu Mundo Verdadeiro O Mundo Racional O Obrigado.